A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Marquinhos Lemos, convidando para audiência pública, dia 29 de maio, às 10 horas, para debater os impactos ambientais sobre os recursos hídricos, caso haja aprovação do projeto de lei 754 de 2015, em meio da senhora D. Vasconcelos, manifestando o seu respeito à Assembleia de Minas, sua insatisfação quanto aos impactos ambientais e exploração de minério da empresa Anglo-América, em Conceição do Matento, em meio do Instituto Espinhaço, agradecendo a participação da reunião pública no lançamento do projeto Restaurando Bacias Hidrogáficas, em meio do senhor Eduardo Antônio Dias, apresentando denúncia com o empreendimento denominado Pontal Caminhos da Liberdade, em Azurita, distrito de Matheus Leme, problema como derrubada desordenada de eucaliptos, convite do SISEM para o programa de entrevistas, sistema, consciência, abordará a ciência atrás do plano mineiro de segurança hídrica, presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos 3.043, 221, segundo turno, deputado Tito Torres, projeto 2.188, 224, em turno único, deputado Gustavo Santana, designa ainda a deputada Bela Gonçalves, como relatora da visita em 3 do 6, no município de Belo Horizonte, na Mina Granja Comuri, na Serra do Burral. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão sobre a mesa... Esse tem que receber? Sobre a mesa, requerimento da deputada... Vou votar tudo. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater sobre regramento pela Agência Nacional de Mineração sobre pilhas de exposição de estéreo e rejeitos. Requerimento de comissão 8.913, deputada Beatriz Serqueira e deputada Leninhas, deputada que subscreve, requer que seja realizada debate público sobre a importância do bioma cerrado e das medidas de preservação no Estado. Requerimento 9.052, 224, deputada Lohana, deputada que subscreve, requer que seja encaminhado ao diretor-presidente do IEF, pedido de informações sobre o projeto CETRAS, Centro de Triagem e Reabilitação Animal do Siveste em Paracatu. Requerimento 9.073, 224, deputado Rodrigo Lopes, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater instituição Instituição da Política Estadual de Serviços Ambientais e Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais. Requerimento 8.346, 224, deputado professor Cleito, deputado que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a utilização de gás veicular natural e a sobrevivência do mercado para esse produto. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro, deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater problemas e impactos estéticos de segurança funcionais causados por fios abandonados nos postes das cidades. A presidência recebe os requerimentos, coloca os requerimentos em votação, os deputados e deputadas que aprovam permanecem como se impronta, aprovado. Passa a palavra o deputado Bim da Ambulância para que possa formular requerimento de sua autoria. Sr. Presidente, simplesmente reiterando, um requerimento aprovado na reunião passada dessa comissão, é o mesmo requerimento, mas com algumas exigências a mais, sendo assim, ele está, por sua vez, mais completo. Então, solicito a aprovação do mesmo. A presidência recebe o requerimento do deputado Bim da Ambulância, que é o deputado que subscreve, requer que seja encaminhada a FEAM, ao Ministério Público, a demais órgãos IFAM, para que sejam colocadas informações sobre os licenciamentos irregulares de empresas no município de Paim. em votação e requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permanecer como se encontram, aprovado. A Ione quer falar alguma coisa, Ione. Está acabando. Já é hoje? Achei que era ontem. Não, não cabe ainda, não. Quer que retira? Quer que retira? Eu já provei ele. Aí, deixei quieto, então. Sim, sim. Passo a palavra... Antes de encerrarmos a nossa reunião, passo a palavra ao deputado Gustavo Santana. Sr. Presidente, grande amigo do deputado Tito Torres, nosso deputado Binda Bolance, nossa deputada Ione Pinheiro, parabenizar, presidente, a esta comissão que, com muita responsabilidade, vem atuando em causa do nosso meio ambiente, aproveitando o dia de hoje, que é o dia mundial do meio ambiente. Então, deixo aqui a parabéns para toda essa comissão, que sempre fazendo um trabalho muito sério, um trabalho honroso, visando sempre a preservação do nosso meio ambiente. Muito obrigado ao deputado Gustavo Santana. A gente fica feliz de, realmente, ver alguns avanços que têm acontecido no nosso Estado. Tive a oportunidade, na última segunda-feira, de participar do evento, junto com o vice-governador, com a secretária Marília, doutor Carlos Eduardo, do Ministério Público, iniciando a Semana do Meio Ambiente aqui em Minas Gerais, e ver alguns avanços que a gente tem conquistado. A Mata Atlântica tem sido mais preservada em Minas Gerais, os índices de desmatamento têm caído, graças, realmente, ao empenho da Secretaria de Meio Ambiente, com as demais membros, as empresas que trabalham junto ao governo do Estado. E a Assembleia de Minas também tem feito seu papel, através do nosso presidente, Tadeu Martins Leite. No último dia 14 de março, iniciamos um seminário das mudanças climáticas aqui na Assembleia Legislativa, que tem surtido grandes efeitos, já esteve em Araçuaí, já esteve em Itajubá, essa sexta-feira, agora, em Juiz de Fora, e vamos percorrer as regiões de Minas Gerais para a gente buscar as soluções e buscar, realmente, mitigar, caso aconteçam, realmente, essas tragédias que, infelizmente, têm acontecido agora no Rio Grande do Sul, que a gente possa prevenir e fazer com que, realmente, o nosso Estado esteja mais seguro. Então, esse 5 de junho é um movimento importante, realmente, de a gente estar cuidando do meio ambiente, conscientizando a população da importância, realmente, da preservação, e nós vamos fazer esses debates. No próximo dia 26, se eu não me engano, a gente tem a Assembleia Fiscaliza também, onde a gente vai receber o governo do Estado para a gente fazer os levantamentos, os questionamentos, para que, realmente, a gente veja as evoluções que a gente tem tido nesse último ano aqui em Minas Gerais. Cumprida a final da reunião, a presidência agradece ao presidente dos parlamentares, convoca os membros para a próxima... Sim, senhoras, estão suspensos os nossos trabalhos. ...industriais da Regap, no município de Betim, para verificar a operação das unidades e cumprimento do padrão de lançamento de afluentes tratado no córrego pintado. E por que nós vamos aprovar esse requerimento? Porque a deputada Ione, junto com a assessoria da Assembleia, já esteve fazendo uma visita à estação de tratamento. Infelizmente, foi inviabilizado a visita pela Petrobras. Tivemos técnicos da FEAM, da SEMAD, junto com o IGAM. E, infelizmente, não foi possível realizar a visita de forma adequada. Então, tendo em vista que não foi possível, nós vamos marcar novamente essa visita. Vamos estar convidando também o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Secretária de Meio Ambiente do Estado, o presidente do IGAM, o presidente da FEAM, o chefe da fiscalização ambiental do Estado, para que todos nós iremos juntos, para que nós possamos fazer a visita corretamente e ver os acontecimentos. E espero que, se eles conseguirem solucionar o problema, que eles não vão conseguir, que nunca solucionaram em pouco tempo, que nós vamos marcar essa visita o mais rápido possível, e aí nós vamos ver se a Petrobras e o pessoal vão proibir a nossa entrada. Então, nós vamos levar todo mundo. Eu quero ver se a Petrobras vai criar dificuldade para que nós possamos entrar mais uma vez para poder fiscalizar. E vamos aprovar também mais um requerimento da deputada Ione Pinheiro, deputada Tito Torres e Gustavo Santana, que é para a realização da audiência pública para debater as condições operacionais da estação de tratamento de afluentes industriais da Regap e o cumprimento do padrão do lançamento de afluentes no córrego pintado, que também serão convidados a Petrobras, as empresas que usam essa estação de tratamento, do Ministério Público Federal, Estadual, secretária Marília, os presidentes das autarquias, tanto da FEAM, da IGAM. Então, nós faremos um grande debate sobre esse assunto, porque mais uma mesa em Interano, a deputada Ione Pinheiro não pôde cumprir o seu papel como deputada na visita técnica impedida pela Petrobras. São esses os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Deputados e deputadas que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumpriu a finalidade agora? Cumpriu a finalidade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determine a levatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigada, presidente.